E aí, mano! Smash mais grave com o Stereo. A galera tá no teste, só vamos aqui. Ah, eu tô de personagem de novo, tô com o Milo. Milo, é isso? Tá com o Milo, Milo. Milo, tá assim. Stereo, só o vaso abaixou muito. Deu? É. Tá de dentro da geladeira. Caralho, mano, o personagem é muito maneiro, velho. A física de uma mochilinha que ele tem aqui é muito da hora, cuzão. Vai, 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 rouba, 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 Deixa porra nenhuma, não. Vem, 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 vem. Você tá jogando junto com o Stereo, Katia? Sim, o Stereo é o líder de uma das gangues, o líder da outra. Só que a gente tá, tipo, na mesma equipe, tá ligado? São três gangues contra... Ih, caralho, cudeu, cuzão, cudeu, cuzão. Ah, são três gangues contra três gangues. Ah, fudeu, eu vou morrer. Morri, velho. Caralho. É jovem pra morrer, não fala isso. Nossa, morri, morri feio, mano. Porra, eu não sei se chegou duas ganguerias, alguma merda ali. Vou dar um boost lá e recuperar. Puta, não tem condições não. Tem dois líder aqui, Stereo. Eles foram na sua direção aí, Stereo. Arma, 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 arma. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Ô, Pedro, mas é muito bom o jogo, mano. Tem uma mecânica muito legal de level A com os personagens, tá ligado? Nossa, é muito, muito, muito bom. É 100% baixado aqui já. É, ele é levinho e ele é baratinho. Porra, é muito legal. Gostei muito dos personagens, né? Pô, lançou agora esse jogo, né? É, não, ele tá em fase, acho que é beta aberto. Eu fidei os caras, vou... Pegar os milho. Nossa, nossa. Nossa. Filha da puta. Filha da puta. Cai, Stereo, a gente tá tomando um pau, hein, mano. Tá mais difícil agora. Tá, tá. Os caras estão tomando bem. Ah, eu tinha visto que essa... Ah, lembrei, mano. As minhas skills dão dano em mim mesmo. Porra, eu morri, mano. Que beleza, hein. É, eu tinha lido. Olha essa skill aí. É, tipo, é que ele estoura uma bomba de gás, tá ligado? Tóxico. Aí fode geral que tá na área, inclusive ele. Eu tinha lido isso ontem, né? Esqueci pra caralho. Falei, porra, mas vou testar isso aqui amanhã. Ai, Pintor. Pô, vou tornar meu martelo, foda-se. Ih, cruzão. Tô mordando aqui, porra. Nossa. Puta, que pariu, morri de novo? Ah, mano, suicídio. Tô louco, o cara se matou. É, por causa da porra da skill que dá dano nele mesmo. Ah, mas o suicídio foi uma cita. Que ódio. Gostei desse cara, não. A ninjinha é muito melhor que ele. Cinco minutos, tava elogiando pra caralho. Não, ele é legal, ele é maneiro. Da hora, meu personagem. É, ele é bonito, ele é maneiro, bonito. É bonito. É, ele é bem feito. A sacolinha chacoalha é maneiro. Os gráficos dele são muito maneiros. Ele é o mais bem desenhado. Pra você, o importante é chacoalhar a sacoleta. É, mais ou menos. Quer dizer, no começo era. Eu falei, porra, ele chacoalha a sacola, tal, da hora. Agora eu me arrependi já. Já quero dar o tiro mesmo. Vou roubar mais um sniper aqui. Minha terceira arma. Puta, preciso procurar uma arma também, melhor. Eu vou me sniper pro meu time. Ok, sai, 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 sai. Ok, ok, ok. Tô indo. Nossa, mas eu dei uma martelada. Ah, me vinguei, cuzão. Lixo. Boa. O que demora pra carregar? Rouba a última aí, Patrick. A gente tá perdendo, Patrick. Você tem que roubar, mano. Tô indo, tô indo. Tô chegando aí, isso aqui. Ai, 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 ai. Tô acabando os minions, mano. Tô matando minions rápido. Olha, eles tão aí no último banco, mano. Tô aqui também, precisa de ajuda, na real. Ih, eu vou morrer de novo. Calma. Ah, mano, esse cara do Dharma me dá muito dano, velho. Eles tão pegando lá, estéril. Ih, pegaram. Nossa, que ódio, brother. Pegar esse loot aqui. Ai, meu peru do avesso. Eita, do avesso. Nossa, que sorte. Eita, mas tá perdendo de muito, mano. A gente vai ter que se unir pra pegar essa escada, senão fudão. Eu morri, mano. Vamos andar junto, mas vamos fudendo. É, meu personagem oficialmente se machuca, eu faço uma estupidez sem tamer. Tô tentando chegar aí, hein. É, chegou um outro cara de gangue aqui. Eu tô comendo uns caras, mas chegou outros. Ah, surubão. Muito bonito. Tô comendo uns caras, chegou outros. Tô comendo uns um, né? É, essa. Por causa de um porn. Nossa, meu. Dei uma facada na chinesa aqui, maluco. Nossa, que raiva. Vou morrer de novo, mano. Deve sair correndo. Tem um cara atrás de mim. Deixa eu ver se é minion ou se é. Ah, mano. Sério? Nossa, nunca joguei tão mal, velho. Nunca joguei tão mal. Ai, meu Deus. A gente tá perdendo o nome de muito? Até que não. Não. Muito não. Eu botei muito equipado, agora. Agora dá pra dar bastante tempo. Nível 3. Toma aí. Ela tá vindo atrás de mim. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cheguei nela. Nossa. Nossa. Irã, vingança. Eu vou parar de usar minhas skills, mano. Muito ruim as skills desse cara, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Vamos juntos, velho. Vamos juntos. Vamos aqui. Pegar uma bruxa. Obrigada. Eu vou roubar o banco mais perto deles aqui, ó. Eles tão pegando o pequenininho lá da esquerda. O que é isso aqui? Foca nos bancos grandes. Boa. Boa. Tô pegando de cima, eu tô pegando de baixo aqui. Ah, fudeu. Eles tão vindo aqui, mano. Eu acho que tem que vai passar ele. Já passamos. Tão ganhando. Olha esse cara, mano. Ele me dá muito dano, velho. Morri. De novo. Nossa, que ódio desse maluco, velho. Matei ele. Filho da puta. Não, mas quem matou foi o da pistolinha. Foi o seu, só que do outro time lá. Que merda. É que eu tô batendo também. Eu tô pegando os minions dele. Eu acho que quando eu trombaco ele, eu tenho que focar nele. Eu tô pegando o que? Oh, ele smash e gravou. Não grava. Filho da puta. Nossa, vou pegar. Nossa. Meu alvo. Rrrr, b****. Eu vou fazer o brigadeiro da minha arma, mano. Eu preciso roubar a próxima arma. Ah, vou pegar esse scatter. Pegou? Matei, matei. Pegou um bounty absurdo. Cadê minha próxima arma? Deixa eu achar ela. Não é a pá, não. Dá pra roubar o jovem, hein? Liberou banco? A gente não quer pegar parque. As costas, as costas, as costas. Ah, minha arma é por aqui, pessoal. Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Ah, eles estão aqui. Estão atacando a loja, mano. Atacando a loja, tem daí. Botou um hit meu com essa arma aqui. Mata qualquer bot, velho. Tô chegando, tô chegando. Segura aí, segura aí. Mataram ela. Pra tudo esse filho da puta, toma dano. Defendendo os guardas. Ai, filho da puta, filho da puta, filho da puta. Pudão. O guarda me comeu aqui. Ah, mano. Não, 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 não. De vida. Eu morri também. Fui defender o guarda, tomei no cu e ele me matou. Ah, morri também, mano. Eles estão lá? Eles estão lá? A gente fica com a porra da loja. Então, se eles roubarem ali, acabou. Acabou, acabou. Ih, pior que eles... Ah, não, mas tem só minion. Não tem líder. Tem só minion. Minion não aguenta com os guardas, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, corre. Minion não aguenta com os guardas, é ótimo. É, tem a loja de joias, é tipo, é o pico mais forte que você pode roubar. Tem que estar líder lá, senão... Ih, chegou o líder lá, chegou o líder lá. Eu vou focar nele, porque esse cara aqui é o que me mata toda hora. Se acabar o tempo, a gente ganha. Vou ajudar os guardas nessa porra, foda-se. Ó, os guardas morreram, estéril. Tá. Até geral. Vou pegar a loja, foda-se. Pega, pega, eu vou te amar minha gangue aqui. Ó, o meu baixou, hein. Esse Poison é que eu vou começar a roubar essa porra. Rouba aí, rouba aí, rouba aí. Ó, só os notebook. Só os MacBook, cuzão! Puta. Nossa, mas sofri como na mão desse Neo aqui, pelo amor de Deus. Uh! Boa esse carinha, que memo. Foi boa essa. Memo com farofa, foi difícil. Porra. Suai queimando, é nóis. Olha quem roubou a minha.